A possível unificação das polícias civil e militar no país causa polêmica e divide opiniões dentro e fora das corporações Mas para o presidente da comissão especial que trata do assunto na Câmara Federal e autor da proposta, o deputado Edson Moreira a medida seria o caminho para solucionar a crise na segurança pública brasileira Tem muito que se ganhar com essa união como um planejamento único, uma academia única, um serviço de inteligência único uma troca de informações mais contínua e não uma querendo se puxar para um lado e a outra puxando para o outro e dividindo, querendo fazer a atribuição da outra Vamos fazer unicamente uma atribuição que é proteger a população brasileira, combater o crime Esse major da polícia militar é contra a unificação e critica a proposta Ele explica que o projeto apresentado não contempla a categoria Disse também que não foi feito um estudo específico para a elaboração da medida e a sociedade não foi ouvida a respeito do assunto A gente não pode defender uma proposta dessa, que é a PEC 423 de uma mudança drástica e que não haja nenhuma probabilidade de dar certo por não ter havido um estudo prévio Até porque a própria polícia militar não foi ouvida por conta dessa situação Então nós temos muita gente pensando coisas da segurança pública e que não passa por uma avaliação técnica dos integrantes da polícia militar nem da própria polícia civil Quem também não concorda com a proposta é o policial civil Kleber Rosa Para ele, o modelo atual de segurança pública não atende as necessidades da sociedade Ao invés de unificar as polícias, o ideal, segundo ele, seria uma reformulação no setor da segurança para servir melhor à população Há um equívoco completo na política de segurança pública que reflete na estrutura que hoje é montada Então a gente precisa pensar num modelo que dê conta de uma nova política de segurança pública Então unificar a polícia não dialoga com uma nova perspectiva de como atuar a nível de segurança pública para impactar nos níveis de violência Os representantes da segurança no estado apontam que na Bahia existem mais de 30 mil policiais militares sendo aproximadamente 3.500 para atender a capital baiana E quase 5.000 policiais civis, entre investigadores, escrivãs e delegados Para o presidente da Comissão de Segurança Pública na Alba, o deputado Marcelino Galo o assunto precisa ser discutido com a sociedade e assim chegar ao modelo que melhor atenda a população Para construir o consenso nós vamos precisar de um determinado tempo Porque há posições divergentes, o sistema de segurança pública é fragmentado São diversas polícias e mesmo nessas polícias há uma série de diferenças internas que vai precisar de um pouco de tempo para a gente construir um consenso sobre o que é melhor para o sistema de segurança pública desse país